Finalmente um coje, finalmente um coje Nigga, vou fazer boa escolha, a maneira que eu coje fica com minha rebobira Com minha rebobira F.L.4, mentes grandes A mim estava indeciso Estava preso num abrigo Um faci de escolha entre carinhas de minha vida De texar, carinha, preferida, marina E educada, reservada e gostosa Pra ajuda bonita, ela é netura e carinhosa Se jeito natural, se beleza e singular Vida, contem em de mundo, suma, ela não dá hoje Marina bonita, fica descansado, não é forma a família Nigga, vou fazer boa escolha, a maneira que eu coje fica com minha rebobira Com minha rebobira Nigga, vou fazer boa escolha, a maneira que eu coje fica com minha rebobira 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 Nigga, vou fazer boa escolha, a maneira que eu coje fica com minha rebobira 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 Nigga, vou fazer boa escolha, a maneira que eu coje fica com minha rebobira 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 Amo mede ntropili Mokata kameta mkampunika Moyo yoyo yoyo Akakangin kasaika yato Chigi kaminyuribu korsum Kao kori ningi Ate deke noi Ngo na menota ntropogo Uyuyuyuyuy Ate deke noi Ngo na menota ntropogo Uyuyuyuyuyuy Ate deke noi Ngo na menota ntropogo Uyuyuyuyuyuyuy Ate deke noi Ngo na menota ntropogo Ate deke noi 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 Amba 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 Amba